Música Moisés no monte Sinai Ele viu a glória de Deus Israel lá no deserto Ele viu a glória de Deus Isaí entrou no templo E viu a glória de Deus É favor que não mereço Mas quero pagar o preço E ver a glória de Deus É glória no céu É glória na terra É glória na porta É glória no altar É glória na igreja É glória em mim Em todo lugar É glória no céu É glória na terra É glória na porta É glória no altar É glória na igreja É glória em mim Em todo lugar Música Estevão morreu pregando E viu a glória de Deus E dentro do tabernáculo Se encheu da glória de Deus No sacrifício de Abel Se viu a glória de Deus Guiando o seu povo todo E na coluna de fogo Se viu a glória de Deus É glória no céu É glória na terra É glória na porta É glória no altar É glória na igreja É glória em mim Em todo lugar É glória no céu É glória na terra É glória na porta É glória no altar É glória na igreja É glória em mim É glória em mim É glória em mim É glória em mim Em todo lugar É glória em mim É glória em mim É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim e em todo lugar É glória no céu, é glória na terra É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim e em todo lugar Legenda Adriana Zanotto